O estado de Roraima hoje está comprometido, o estado de Roraima é mais ou menos do tamanho de São Paulo, não me lembro bem se um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos do que o estado de São Paulo em tamanho, 93% do estado de Roraima está comprometido com reserva indígena e unidade de conservação ambiental, deixando a população daquele estado apenas com 7% da sua ocupação para a produção agrícola e industrial. Toda essa polêmica desses arrozeiros que estiveram comigo na primeira hora, na primeira liminar que conseguiram na Justiça, são apenas 14 mil hectares, é menos de 1%, se não me engano 0,68% a área que eles reivindicam, de todo 1 milhão e 700 milhões de hectares. Será que é tanto assim? Muitos dos índios sequer querem essa demorcação, porque muitos deles trabalham lá, muitos deles são parceiros dos arrozeiros, são 14 mil hectares que se transformam em 24 mil hectares, porque são duas safras anuais. Talvez seja o único segmento organizado produtivo daquele estado, que é menos de 1% daquela reserva indígena e que ainda querem expulsar daquela região. Ainda tem uma área contígua, que é a área São Marcos, com mais de 1 milhão de hectares de reserva indígena. Isso, senhor presidente, significa que nós temos no Brasil, todo, como um todo, destinado aos índios do Brasil, por cada índio e não por cada família, independente da idade, se é um idoso ou se é um bebê, ele tem 250 hectares por cada índio do Brasil. E para a reforma agrária, o INCRA estabelece um módulo rural para a família toda, que é o pai, a mãe e às vezes três, quatro, cinco e até dez filhos. Um módulo rural, senhor presidente, ele varia por estado, mas o maior módulo rural do país é o Mato Grosso, que são 100 hectares. O INCRA determina 100 hectares em Mato Grosso, no meu Tocantins, 80 hectares, que é um módulo, e menores módulos em outros estados. Um módulo, 100 hectares, que é o máximo para uma família inteira, e nós temos 250 hectares por cada índio e não por cada família.